Quando é o pranto É para criar Meu pranto E o pranto de quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar O dia Quanto para enlizar A minha noite Estou para anunciar O açor em ti Canto também Contra a tirania Canto porque Numa melódia Nascendo no coração Do povo A esperança De um mundo novo E a luta Para se viver Em paz Do poder Da criação Sou ponte No ação E quero agradecer Foi ouvida A minha suplica Mensageira Sou da música O meu canto É uma missão Tem força de oração E eu cumpro O meu dever Aos que vivem A chorar Eu vivo Pra cantar E canto Pra viver Aos que vivem A chorar Eu vivo Pra cantar E canto Pra viver A chorar Um A chorar Eu vivo Obrigado.